Queremos cumprimentar os irmãos que vão estar assistindo a este vídeo na casa, neste dia de quinta-feira E Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira especial Queremos ler o Salmos 37, o 25 que diz Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem sua descendência me indingar o pão Quero deixar essa palavra para você que vai ouvir esse vídeo Não se preocupar, porque falta alguma vai ter na sua casa Como Deus cuidou de Davi, do seu povo, vai cuidar de você, da tua vida e da tua família também Amém? Amém! Raquel vai cantar um louvor agora, vai passar aqui E logo após nós estaremos orando por você que vai ouvir esse vídeo E Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira especial Nós junto com a igreja Amém, irmãos? Amém! Pai segura em minhas mãos Este vídeo, Deus Pai segura em minhas mãos Tenho medo de cair Ó Pai, não deixa não Segura em minhas mãos Nós oramos Grande, poderoso e soberano Deus É no nome do teu filho, amado Jesus Cristo Que queremos orar por esta pessoa que vai ao Espírito Deus visita agora na sua casa Pai, querida, esta pessoa que está preocupada, batida, posteada Meu Deus, medo de perder o enfeite No medo de passar fome, dificuldade Com medo, meu Deus, que agora nós fiz Meu Deus, me siga esta pessoa em nome de Jesus Pai, querido Eu oro por esta empresa, por este comércio, meu Pai Este empresário que está sofrendo Preocupado, Senhor, meu Deus Nos céus, empregado Sem saber o que fazer Visita esta imprensa Visita, meu Pai, o Via Marte Que é usado, sangra Amarim, Ponteiro, Vipi Senhor, meu Deus Visita, meu Pai, a meia rumba Visita, Senhor, meu Deus Todas as empresas Dependemos do nome de Jesus Visita esta casa, meu Pai Meu Deus, esta família Em nome de Jesus E a igreja diz Amém 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 Câmbio Marquinhos